Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um KBOSTEX! Uau! Bom pessoal, eu venho aqui trocar a minha conta e já aproveitar pra dar uma olhada aqui nos celulares aqui, ó, e nos preços aí dos aparelhos aí. Vou dar uma gravadinha aí na manhã, enquanto eles não me atendem. Espero que vocês gostem. Moto G6 Play. Tá nem ligando a bagaça. Aí o valor. Moto G7 Play. A nova bagaça da Motorola. Olha o valor. Moto G6 Plus, R$1.899. R$1.699 a vista, ó, em 12 vezes vai pra R$1.899. Moto G7 Plus, mesmo valor R$1.899. R$1.899. A gotinha na tela. LG Q7 Plus, olha aí. R$1.899. 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 Meu Deus. LG Q7 Plus, R$1.899. LG Q7 Plus, R$1.899. LG Q7 Plus, R$1.899. 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 R$5.899. R$1.899. R$1.899. Samsung J4 1099 J6 com 32 espaços 1299 Galaxy J8 1799 Tem aqui o Galaxy A8 2499 Galaxy A5 2017 2 pau 2 pau na bagaça Galaxy J8 1791 Galaxy J4 32 GB 1099 Temos aqui o J2 Prime Vamos dizer quanto tem espaço interno 799 Olha aí pessoal Tchau E aí Tchau 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 Obrigado.